Oi gente, iniciando mais um vlog aqui no canal, eu fiquei na dúvida se eu ia iniciar, se eu ia fazer esse vídeo, mas eu acho que não tem como né gente, toda viagem eu gosto de registrar, vem cá filha, e eu decidi iniciar esse vlog, a gente tá aqui no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, e nós vamos pegar o nosso voo daqui a pouco, pra ir pro Chile, e eu quero registrar esses momentos, a gente tá muito feliz, e a gente comprou essa passagem já tem uns dois anos, eu acho, e acabou que saiu pra gente, né, essa viagem, e a gente tá bem feliz, né, e eu quero compartilhar esses momentos com vocês, a Alice tá ali ó, dá oi Alice! Oi! E a gente tá ali numa sala VIP, vem, a gente já comeu, eu vou comer de novo, porque nosso voo é 10 e alguma coisa, não, sai 11 horas, só que a gente tem que ir lá pra lá daqui a pouco, né, 10 horas, 10 e pouco, Então eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui Acabamos de pegar coisa gostosinha, o que que é isso aí, Alice? Bolinho Bolo, coxinha, já é a segunda vez que a gente come, né, e a mamãe vai tomar Sprite de limão, ela falou que isso aqui ó, é recheado com maracujá, mousse de maracujá, aqui ó, bolinho de rolo, com goiaba e coxinha, hummm, quem vai comer com a mamãe? Hum? Eu! Vai? Eu vou comer com a mamãe, 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 eu vou comer com a E aí E aí E aí eu comprei ela por dois reais na feirinha vou deixar na feirinha lá do xílio que ela vai levar para você sozinha sozinha eu sou o que olha aqui ela queria muito subir num parquinho lá no xílio você quer subir num parquinho tá lá no xílio assim que chegamos já fomos direto para o hotel tomamos banho e fomos jantar nesse restaurante que fica no shopping costaneira eu vou deixar aí para vocês gente esse restaurante é o texas perfeita a gente pediu costela macarrão e batata frita muito 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 bom e a gente também tinha que comprar luvas e toucas porque íamos no passeio logo pela manhã bom dia gente eu não dei início no blog ontem eu continuei né que a gente chegou é uma correria eu não vou falar aqui dentro eu acho que depois pode dar direito ao tonal que tem uma televisão ali atrás olha que está aqui depois eu vou contar para vocês como foi a chegada como que o hotel foi direitinho eu vou explicar para vocês mas agora que a gente parou para tomar um cafezinho está muito frio ali agora está 5 graus por que que você tá achando frio hã? conte com a mãe por que você tá achando frio? ah velhinho dela tá gelado mostra a sua luva aqui que a gente comprou ó a luva toca ó nesse lugar que o moço parou gente para a gente tomar café porque a gente pediu esse lanche então com carne esse aqui com queijo, água e o Israel põe ele pegar dois chocolates aqui que a gente tá tomando café e já vai para curtir agora ó e aí 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 nesse mesmo local a gente tomamos café subimos um pouquinho e aí era uma loja de aluguel de roupas para a neve. A gente teve que alugar também. Nessa parte eu tive que cortar o áudio porque deu direito autoral por causa da música de fundo, mas aí eu tô mostrando meus dedos congelados de tanto frio e mostrando que eu aluguei a calça de neve e a bota de neve. E também contei que aluguei o macacão para a Alice e íamos alugar luvas para a gente que não tínhamos encontrado no shopping no dia anterior. Mostrei também essa bota que eu tava usando antes de colocar a bota de neve. 10 horas de ouro. São 1814 foi muito importante para a liberação do Chile da Argentina. Nos últimos anos, o que se livrou a batalha de Xanahúm. Os dos dos três de mecosas me acordaram. Esta semana está só e aí foi. Depois dessa batalha, se conseguiu a independência total de Chile Foi um dos primeiros países da América Latina para a Argentina Para conseguir a liberação dos espanhóis Allá à direita, o morro que se vê no meio Tem duas camadas de trânsito É o Monte Aconcagua É a parte de 270 metros sobre o limite de Tama Antes de chegar em Portil, a gente pega uma estrada até o café com paisagens lindas Depois que a gente toma café, voltamos para Havan E pegamos mais estrada até chegar nas curvas Que eu falei com vocês, que são 32 curvas no alto da montanha Eu passei super bem, não fiquei enjoada A Alice também, Israel, todo mundo ficou tranquilos, não precisamos de tomar remédio Primeiro vem as curvas com montanhas sem gelo E depois já começam as curvas nas montanhas de gelo Que já começa a esfriar bastante O Bruno, a 10 centímetros Assim que está em constante movimento O Chile é o país mais sísmico do mundo Assim que temos melhores todos os dias O Chile tem um lado 13 Assim que são os lugares mais seguros do Chile Podemos ver também que as pedras da montanha É como se a montanha estiver partida Tem bastante desprendimento de pedras Por causa da mesma causa Porque sempre está em constante crescimento E as pedras Cae muita pedra para caminhar a rua Porque a pedra com o frio de montanhas que temos ali Tem uma história que é a história do salto E a pedra com o frio de montanhas e demais Tem uma história que tinha chegado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito frio, muito frio. Pode colocar a mão na neve não, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabamos de pedir uma comidinha aqui no restaurante, hambúrguer e batata, ó. Tá comendo, meu amor? Vamos lá. 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 Vamos lá, papai, 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 papai. Vamos lá. 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 Tchau.